E aí pessoal, hoje trazendo Mortal Kombat 1 do Mega Drive, um dos primeiros jogos que eu joguei, uma das primeiras, vamos dizer, manhas, dicas, cheats, códigos que eu aprendi também na infância, foi a manha do sangue, para libitar o sangue no Mortal Kombat, vamos ver se ele vai funcionar aqui, A, B, A, C, A, B, B, Get over here, habilita o sangue, tanto nos golpes, quanto nos fatalities, hoje eu vou, essa aqui é uma versão modificada, ela está em português, eu vou fazer hoje a gameplay com o Scorpion, que é o fatality mais fácil que eu me lembro, vou tentar fazer com outros personagens também, para ir vendo, ir mostrando para vocês alguns fatalities, temos aqui o Johnny Cage, Kano, Raiden, Liu Kang, Sub-Zero, Sonya e o Scorpion, Scorpion, vamos com ele, o fatality dele é bem legalzinho, temos o Shang Tsung e o Goro, dupla 3, dupla 2, dupla 1, temos que vencer dupla, sim, eu mesmo, Johnny Cage, Kano, Raiden, Liu Kang e Sonya, a Sonya é muito bom, a gente enfrentar ela agora, porque no final ela é muito difícil, então vamos ver se eu ainda, se eu ainda me lembro, jogar no emulador que vai ser complicado, ai, vamos se habitando, ai, o primeiro sempre é mais fácil, vamos tentar dar, eu não lembro as funções, o Scorpion tem um outro golpe, ai, aquele golpezinho que ele vai para trás do adversário, tipo um teletransporte, alguma coisa assim, e o famoso, Get Over Here, tão famoso que ele é o som que dá habilitação do sangue, pode ver que tá pingando sangue, ah, não vai ser mais de fair effect isso, Get Over Here, vamos tentar fazer o fatality, ai, que droga, o fatality do Scorpion, ele é fácil, eu só tenho que me adequar na distância novamente, foi a Sonya, não reparem nos nomes dos personagens, tá, essa run que eu baixei era pra tá em português, mas tá, o Sub-Zero tá point aere, tá muito bugado, vamos ver aqui o que eu consigo fazer, round one, fight, sub-Zero, eterno rival do Scorpion, ai, rapaz, Scorpion mola Invictus, nesse Mortal Kombat 1 ele tem uns bônus stage de quebrar pedra e tudo mais, é legalzinho, ah mano, vai vim sim, Get Over Here, excellent, FC, pingando quebrar pedra, muito sincone classo Zero, que jogaria aí,itty grito de me congelou Third, néão se aprver em 11 pra eles, tá no segundo ai, acertei o fatality, ó a caveirinha, supunhamus que isso seja uma caveira, haha, sem O que significa? Significa prerigo. Não, significa o Fatality do Scorpion. Beleza, eu ganhei mais um bônus por Fatality. Agora vamos para o Shinika. Como é o Shinika? Shinako. É o popular Liu Kang. Baseado claramente no Bruce Lee. Meio que uma mistura de Jack Chan também. Ah, começou a incrível espada. Ah, não acredito. Perdi o meu primeiro round. Liu Kang, mordito. Cara, vou começar a perder. Não, vou ganhar isso aqui do Scorpion, rapaz. Nossa senhora, estou tomando uma surra agora. Deve estar no normal. Eita, pomba. Incrível. Vamos pegar para o Zvadeiro. Não, não acredito que perdi. O Liu Kang nem é tão difícil, rapaz. Vocês vão ver. Tenho três monedas. Cara, essa aqui vai ser na Gameplay do Scorpion. Vamos ver até onde consigo ir, rapaz. A ideia era zerar o jogo. Mas a gente... Perdei da Game Over. Tem que ser na honestidade. Ah, aqui eu nem vou dar Game... Aqui eu nem vou dar o... O Fatality. Aqui eu vou fazer o Fatality Stage. Que eu vou jogar o Liu Kang para baixo da ponte, rapaz. Agora vocês vão ver. Vou pinicar ele nos espinhos. Para começo de conversa aqui. Já meti o Perfect nele. Só para descontar da lavada que ele me fez ali. Nem era isso que eu queria fazer, mas... Toma! Vai para os espinhos, mardito! Ah, piniquei todo... Todo o Liu Kang com dois Perfect e ainda toquei lá para baixo. Dessa vez eu me perdoo por passar do... Aqui o Bonus Stage, filho. Ah, rapaz. Scorpion quebrou as tauba. E são tauba de madeira. Vamos lá. Vamos lá agora com o Raiden. Deus do Trovão. Ele está meio... Parece o Simpato Amasaki. Olha, eu nem lembrava que ele tinha esse agarramento. Eita, pão. Está meio aquele empurrãozinho. No tempo de escola a gente chamava isso de Alegavai. Toma! Scorpion! Terminei com um chutaço nas ideias do Raiden. Pelo menos é o que deu para fazer, rapaz. Eu ainda me apanho um pouco nos comandinhos. Cuidado! Tchau, Pratia Raiden. Aê, vamos tocar fogo no Raiden. Já era. Deixa eu dar uma baixadinha no volume. Eu não sei se está muito alto para a gravação. Vou deixar um pouquinho mais baixinho. E Fatality! Tem muitos pontos agora. Agora o Chicano. Na verdade, eu fico meio mexicano. Mas é o Canon. O Canon é desgraçado. Mas na finaleira ele de Unicade é complicado. Esse cenário é do Goro. Eita, pomba! Estamos apanhando um pouco do cano. Olha aí, rapaz. Estou dizendo... Ah, bicho desgraçado. Ah, meu. Essa... Essa bolotinha... Vou deixar no meio o volume aqui de novo. Que nem eu estou vendo o jogo direito. Ah, rapaz. O Canon tem que ser na concentração. Esse cenário aqui é do Goro. Aê, empatamos o jogo. Não dá para dar muita brecha, rapaz. O Canon é desgraçado. Aquele vacãozinho, aquela bolota dele, interrompe o movimento. Ó. Uma apelação. E quando começar as duplas, então você está doido. Ó, começou. Ah. Foi na sorte. Fena, X-Henri. Esse merece virar esqueletinho. Toma fogo. Ah, rapaz. Esqueletinho frito. Scorpion. Você está precisando de um churrasco a jato? Eu chamo o Scorpion. Beleza. Conseguimos mais uma. Agora eu vou contra o Gago. O Gago é o Johnny Cage. O Johnny Cage é complexo também. Não é tão fácil de zerar contra ele, não. Quer dizer, tem dias, né? Ó, comecei. Quando eu armo o gancho... Eita, pomba. Tinha pra ti. Ah, rapaz. Shang Tsung espiando. Shang Tsung espiando e o... O jeito que o Johnny Cage caiu parece o Kiko. Quem já reparou quando o Chaves bate no Kiko, ele cai igualzinho o Johnny Cage caiu. Não dá chance pra esse cara levantar, não. Ele larga essa bolotinha, né? Já era. Aí, vamos levantar o foguinho. Já era. Mais um esqueletinho frito. O Gago. Matamos o Johnny Gago. Agora, eu contra eu mesmo. Tem aquele filme Eu, Eu Mesmo e Irene. Aqui, Eu, Eu Mesmo e o Scorpion. Agora vai pro Bonus Stage. Quebrar uma Preda. Ah, rapaz. Scorpion quebrou a Preda. Tá pensando o quê? Jogando esses pontinhos que não usa pra nada. Não ganhei personagem, não ganhei skin. Nessa época não tinha skin, não tinha personagem segredo. Não tinha porcaria nenhuma. Mas a gente tinha que fazer os bagulho, né? Fazer o quê? Bom, eu contra eu mesmo. Aí, não podemos dar muita chance. Como eu falei, matar com o Bot 1 não é tão ruim. Ah, rapaz. Meti um Imperfect na minha cara mesmo. Ó, vacilão. Ah, não. Vacilão. Deve ser vencido. Vencida. Tem até bronca aí. Vocês devem ter reparado que tem horas que eu paro de falar. Ih, agora me lasquei. Tem horas que eu paro de falar. Ah, rapaz. Esse Scorpion, Scorpion Reverse me deu. Me complicou agora. Ah, droga. Eu tentei fazer aquele teletransporte e não deu certo. Eita, pomba. Agora também é um pomba. Ah, meu Deus. Agora tem que acertar o... E a voadeira. Ah, finish. Só tem espaço para um Scorpion. Que é do mal. Isso, eu. Aí, rapaz. Mais um esqueletinho feito. Hoje tá sendo o dia. Tô acertando bastante. Só errei o primeiro. Agora no primeiro dá para perdoar. Agora complicou. Agora dificilmente eu vou conseguir chegar até os últimos, que nas dupla. No meu nível habitual aqui eu não vou conseguir passar nem no primeiro. Get over here. Ah, onde foi? Ah, rapaz. É só o Kano já misturou a metade da minha vida. É só o Kano já misturou a metade da minha vida. Ah, agora eu vou ter que ter pressão no Johnny Cage. Ah, rapaz. Meti a dupla ali no pinguinho de vida. Tá difícil, tá difícil. Vamos lá. Mas ainda estamos na luta. Será que uma das duplas pelo menos eu consigo levar? Tenho três. Continue. Se eu conseguisse levar o Kano com bastante vida. Ah, vou levar, vou levar, vou levar. Vou levar. E com Fatality ainda, rapaz. Meti a dupla Kano e Johnny Cage. Essa dupla é perigosa e conseguimos vencer. E com Fatality. Agora a segunda dupla. Tomara que a Sônia esteja na segunda dupla. Porque se ela estiver na terceira, com certeza eu perco. Droga. A Sônia e o Kano e meus trauma aqui. Raiden e Sub-Zero. Deus do Trovão. E o rival do... Do Scorpion. Aí. Vou levar o... Vai levar o... Deus do Trovão. Imperfect. Não! Podia ter levado a dupla do Imperfect com essa. Ele passou. Ah, sabe o que falta? Não acredito! Ah, rapaz. Achei que ia perder ainda. Primeiro pensei que ia levar de Imperfect. Comecei a apaiar do Sub-Zero. Ah. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Dá pra levar, dá pra levar, dá pra levar. Mesma técnica. O voadeiro de Gear Over Her. Ah. Não adiantou dessa vez. Ah, começou. Ah, sério? Ah, mardito Sub-Zero. Mardito Sub-Zero. A troca ali do personagem que me lascou. Vou tentar mais um. Eita, agora ferrou-se. Eu tô tomando uma tumba do... Do Raiden. Já me sugou metade da minha vida. Eita, já me sugou toda a minha vida. Ah, sério? Não acredito. Ias me tocar lá embaixo ainda. Não acredito. Minha vingança será valida. Ah, vou botar aqui. Não, vou botar aqui, ó. De Braseiro. Meu novo canal de gameplays. Quem puder, passa lá no Braseiro. Que sacanagem, cara. Não, vamos de novo. Vamos de novo. Temos chance ainda. Não podemos desistir. Até da Game Over. Quando é que ele me ouve, eu desisto. Perdido de virada ainda, por cima. Como eu achei que isso me gosta de ver treta, né? Sub-Zero, desgramado, roubado. Perderam os dois de Perfect agora. Ah, não é aqui. Minha vingança será maligna, eu já disse. Agora o problema é ganhar. Ganhar o segundo. Tem que tentar engatar umas voadeiras. Vamos get over here. Vamos lá. Não posso deixar ele cair no chão, na verdade. Ah, tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Se mete, a Sub-Zero mereceu que vire a caberinha. Ah, moleque. Mais uma vitória. Mais um Sub-Zero frito, rapaz. Agora a cachorrada da vizinhança começou a latir. Agora ele prestiu de força de novo. Agora tem que dar um ferro de ferro. Não, apertei Start-Out. Desquebrei a mão desse corpo. Agora vou perder pras maligas por causa disso. Não, brincadeira. Agora é assim. Eu vou enfrentar esses dois. E se vencer, já brota o Goro. Mas claro, minha vida recupera. Liu Kang e Sonia. Olha, eu tô no Goro do Stage. Ah, meu Deus. Não posso deixar só encostar em mim. Ai, que susto, rapaz. Tava no Danger e eu consegui matar. Putz grila. Putz grila. Deu certo. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Aí, demos um agarrão. Um golpe de judô no Liu Kang, que ele é do Kung Fu, né? Então, foi super efetivo. Ai, ai, ai. Eu vou engatar a Sony aqui no Goro. Um passinho pra trás e pulo. Ah, dei sorte agora que eu escapei do golpe dela. Ah, nem faz mal agora. Espero eu ter perdido o Fatality, porque agora vai brotar um bichão louco. Oita pomba. Agora lascou. Não posso errar. Aqui é só o voadeiro. Ai, barbaridade. Aqui o segredo é só o voadeiro. Ai, barbaridade. Ai, barbaridade. De que ignorância. Ai, massagem no ombro. Massagem no ombro. Massagem no ombro. Eita pomba. Vai, lascou. Tudo é certo. Tudo é certo. Os corpos é o maldito. Para suscetar um golpe. Caramba. Bola. Perdi pro Goro de novo. O último. Agora vamos lá. Perdi pro Goro. Só tem o Goro e o Shang Tsung. Só tem o Goro e o Shang Tsung. Não posso perder. O último stage. O Shang Tsung não é difícil. O Goro que é tretoso mesmo. O que eu não posso é ficar errando golpe. E ficar tomando golpe também. Esse diagonal aqui tá complexo. Não. Ele errou o ataque, cara. Eu tô errando as voadeiras. Olha o pontinho de vida que o Goro tava. Nessas horas que eu falo. Me falta um direcional. Ai, meu Deus. Sem massagem. Sem massagem. Beleza. Um round foi. Eu tô todo cagado aqui, rapaz. Esse Goro desgramento aí. Que se ele me pega e dá aquela massagem no ombro, já era pra mim. Tudo é questão de eu acertar os pulos. Cara, tá bugando o jogo. Ele tá me ajudando. Aí, levei o Goro só na voadeira na cara. Levei o Goro na voadeira na cara. Agora é o Shang Tsung. Agora é o Shang Tsung. Agora é a hora da verdade. O Shang Tsung aqui, ele tem uns ataques meio roubados. É, ó. Porque ele se transforma nos outros personagens. Não é que o Shang Tsung é muito bom. Olha, o filho da mãe se transforma no Goro e tomou um chute na cara. Ah, rapaz. Matei o Shang Tsung vestido de Goro. Essa foi bonita. Vamos dar um round. E terminar o... Botar o combate. Não posso ficar errando os pulos. Ó, que nem eu errei agora. Que nem eu errei agora de novo. Aí, levamos Mortal Kombat 1. Agora o criançado começa a chegar aqui na escola. Vencemos Mortal Kombat 1 com Scorpion. Contemplem a grande vitória. Contemplem a... Historiazinha. Enfim, de papo. Olha aí, rapaz. Eu não sei ler o que tá escrito ali. Então, interpreta o jeito que for. Mas vencemos. Essa que é a importância da importante. Porque o resto é importante. E o que for importante importa. E o que não é importante não importa. Eu não entendi o que ele falou. Pessoal que estiver acompanhando. Por favor, deixe o likezinho no vídeo. Muito importante. Deem aquela força. Se inscrevam aqui no canal. E se inscrevam no canal Braseiro. Bota no YouTube. Hashtag Braseiro. Vai dar eu. Só tem eu. Hashtag Braseiro. Se inscrevam lá também. Deem aquela força. Lá é focado em mais games novos. Quem puder dar aquela acompanhadinha básica. Também ajuda bastante. Estamos em busca dos mil inscritos e das 4 mil horas. Já falei demais. E até a próxima. E até a próxima.